São dois CDs, dez músicas. É, são dois CDs, cada um com dez músicas. Com um CD intérprete, seria? Um instrumental e outro, voz e violão. Seria um CD com as suas interpretações, com as suas canções? É, minhas autorias, minhas músicas, melodia também. Tudo sua? Tudo minha. Tudo começou uma brincadeira de escola, escrevendo aí para os amigos, como que foi? A gente fazia umas piadas, música de piada, para fazer graça com os amigos, assim. E deu certo? E aí deu certo. Rimava, né? Estava bom. E aí foi assim, aí surgiu. E meu pai gostou, achou, falou, nossa, suas músicas estão boas. E aí daí para frente começou. Agora esse ano a gente resolveu eu interpretá-las, né? Aí, o que você está fazendo? Como está sendo esse momento para você? Ah, está sendo bom, está sendo positivo. O começo está sendo legal. Essa música aí pega, hein? É, a Mar de Paixão. A Mar de Paixão aí. É, bem legal. A gente tentou inovar em um sertanejo, falando de praia. Tentou inovar e ficou bem bacana. Estou de qual região? Estou de Campinas. Estou de Campinas. Estou de Campinas. Então a praia foi realmente inovável. É, a praia foi inovável. Estou todo dia compondo aí. Estou bem legal. Quais as suas composições você mais gosta, assim? Então, tem uma especial aí que foi gravada também pela dupla Mike Lian, que chama Não Me Leve a Mal. E essa é bem especial, porque foi a composição, assim, bem... Deu a gente... Daí pra frente a gente começou a levar profissionalmente mesmo isso aí, né? Porque antigamente era por hobby mesmo. E agora a gente está aí. E aí quando tem o apoio do pai... Ah, o pai está bom, né? Tem a facilidade de andar, tem a facilidade de andar. E quando o pai não gosta, ele fica atrás, né? Não, tem que trabalhar, mas será que isso vai dar? Será que vai dar? Sempre que eu fui atrás, né? Mas a gente está... Mas é legal quando o pai está trabalhando pra você, né? É. Aí quando o pai está trabalhando pra você, mas tem sucesso, ele escorre, ele tem que recuperar, ele tem que recuperar. Aí é furo. Brincadeira essa parte. E essa questão de você hoje, sendo compositor, já tem uma galera cantando sua música também. Fora o... Ou não ainda. Não, por enquanto o primeiro trabalho, assim, que está... É o Mike Lia que lançou, né? No novo CD dele. Que é amigo meu também. A gente compõe junto umas modas aí. E por enquanto a gente está aí. A gente começou agora, na verdade, né? Divulgar, né? As composições. Mas a partir de agora. É, a partir de agora. Pó, o estilo, ixi, sua carreira já está decolada aí. Porque eu estava pensando aqui, quando a gente colocou, nós temos o Hudson da dupla, Edson Hudson, né? Que foi pro rock também. Nós tivemos o Rafinha, da banda Estina, que foi pro rock. Nós temos o Bruno Daniel Game, que foi pro rock, pro sertanejo. Então já tem uma galera aí chegando. Vocês estão... Tem o pessoal deixando o rock pro sertanejo aí. Vocês estão lá, cuidado que tá aumentando. Não é à toa que o Bob Chiu trouxe o sertanejo pra cá. Vamos segurar o nosso público aí, a nossa audiência. Das suas composições, da nova música, da próxima música que você vai cantar. É, a próxima que eu vou cantar é Jamais Tente Resistir. É uma música que eu gosto muito também, é meio universitada. É, universitária, desculpa. E a balada. E depois eu canto a Não Me Leve a Mal. Você gosta do público universitário pra cantar? Ah, eu gosto. Qual que é o seu... Ah, na verdade eu tenho estilo... Na verdade eu não sei o estilo, é o estilo parente. Fala, né? Eu não sei o estilo. Mas a gente faz de tudo. Eu toco universitário, eu faço também música universitária, axé, pagode. E, inclusive, no novo CD também tem o samba também. Sem medo que chama. Ah, tá. É compositor, é compositor. Quero trazer o CD aqui pra vocês. Não, vamos, vamos sim. Vamos lançar ele aqui no Pop Stylus. Já ficou o convite. Beleza? Obrigado. Então tá fechado. Vamos tocar? Vamos. Isso aqui ajuda como que é aqui. É pra segurar. Vou colocar o seu violão aqui agora. Enquanto o Rafael vai cantar aí a música dele, eu vou fazer o nosso... Comendo Ebicem. Gosta de Ebicem, Rafael? Oi. Já comeu Ebicem? Já. Gosta? Bom. É bom, é bom. É bom. Camarão. É, o de camarão que eu tô comendo hoje é difícil. Você sabe a produção com o ativo de cebola? Aí eu falo, meu, cadê o de camarão? E eu já estou com o cara de camarão. Elogético. Elogético, você gosta também? Banda, né? Quando você for sair daqui, você vai levar, tá? Ah, eu quero. Isso é bom. Então vamos de próxima música com o Rafael. Jamais tem que resistir. Não, não. Nem sempre o vento traz a chuva. Nem sempre anjos são do bem. Pra mim a vida continua. Sei que pra ela também. Família, amigos, valores, heranças. Que da vida herdei, servem pra me dar força Seguindo uma boa, procurar outro alguém Caminhos a gente é quem escolhe Pra seguir Tudo que se planta um dia corre Quando a dor da solidão consome Feche os olhos, deita e dorme Jamais tente resistir Quando a gente ama A gente brinca Quem vai desligar primeiro Fica no telefone o dia inteiro Arruma mais de mil motivos pra se ver Quando a gente perde A gente nunca sabe o que aconteceu Liga sempre pro nosso melhor amigo Pra contar o que viver Caminhos a gente é quem escolhe Pra seguir Pra seguir Tudo que se planta um dia E acolhe Quando a dor da solidão consome Quando a dor da solidão consome Feche os olhos, deita e dorme Jamais tente resistir Quando a gente ama Quando a gente ama A gente brinca Quem vai desligar primeiro Fica no telefone o dia inteiro Arruma mais de mil motivos pra se ver Quando a gente perde A gente nunca sabe o que aconteceu Liga sempre pro nosso melhor amigo Pra contar o que viver Pra contar o que viver É muito tranquilo Ela falou na questão Deixa eu agarrar ele Deixa ele ligar pras fãs De vez em quando Ele só não pode vir fora de casa É, é complicado É do show pra casa, é isso? É do show pra casa Complicado essas brincadeiras Depois a gente apanha em casa Dizem que o pop estilo Tem essa fama De acabar de amor Pelo amor de Deus A Fábio disse pra mim Ela é apaixonada por você Ela sabe que é a musa inspiradora Ela sabe que é a musa inspiradora Quais os contatos de web? Como que a gente faz pra te encontrar? Na verdade tem o Facebook É Rafael Parente Só O Twitter é Rafael Parente Com dois E's no final E no Youtube é Rafael Parente Só também acha Todas as músicas lá do Do novo CD também Já a voz violão também Tudo lá Você tem a questão E na verdade tem o site também Daqui uns 15 dias Vai ficar pronto Já deixa o site Já deixa o site E o CD também É www.rafaelparente.com.br E... É isso aí É isso? É É isso aí Ó, quero lembrar que o pop estilo Tá com uma promoção Eu tava falando no começo A promoção da banda Volk Tá bombando no Twitter Também quero agradecer aí Todo mundo que tá no Twitter Aí com a Atila Vocês tão vendo aqui Que eu não tô com o Twitter Mas o Atila Nosso produtor Que todo mundo já conhece aí Muitas pessoas na verdade Público novo tá chegando Do Twitter Que é com a banda Volk Galera não deixe De participar dessa promoção Que tá bombando Olha galera O que tá valendo aí As meninas tão loucas A gente não vai fazer Pegar uma cueca do X Deu uma cueca Tem o que tá bombando Tá entendendo Essa cueca tá brincadeira É complicado Ele disse que é complicado Tá louco Mas de novo Uma promoção Vamos montar uma promoção Do Sertanejo em breve Aqui com você Você vai nos doar Uma peça de roupa sua Pra gente fazer uma promoção aqui Quando você vier com o seu CD Beleza? E a gente vai começar E a gente vai fazer então Essa promoção com você Beleza, Rafa? Vamos fazer Vamos pegar o Nil do Reis também O Cristiano Vamos fazer Eu quero Vamos ver Eu quero bombar Porque dizem que As mãos enlouqueciam No Twitter Isso tá dando em volta A bota não Como que é a sua fã aqui A camiseta Como você não é nada É briga essa bota no show, né? É um vermelho Meio assim Lembra uma banda de rock aí Viu? O famosa O colorido aí Até pop tem estilo Rafael, vamos de música Quero agradecer também Sua presença aqui No programa Pop Chilo Obrigado E o convite já tá aqui Pra lançar o CD aqui com a gente Beleza, quero agradecer vocês também A audiência Todo mundo que tá assistindo Os telespectadores E agradecer aos fãs de Rafael Parente Que tem acompanhado também No Facebook também Um beijão pra todo mundo Não, tem uma galera no nosso Twitter também Falando pra gente Tem mensagem Não, beleza Legal Legal também da crítica Tudo que a gente sempre tá também olhando E ideias também A gente tá sempre inovando também É legal Ter a participação Interatividade Ah, as críticas eu costumo apagar Porque eu falo É construtivas Estou falando Eu costumo apagar Construtivas Então não vai mudar mesmo Então eu falei Não vou olhar pra isso não Tô brincando, Rafael É isso aí, não Vai ser no seu caso de composição Pode ter certeza Tem, não tem o microfone aí Mas ó Vou perguntar pra vocês O cara manda bem na composição A gente tá aqui Temos composições aí Manda Música comercial Tamo aí Música comercial, tá bem Inclusive eu vou pegar a música comercial Vai, ô Tá vendo O Papo Chiu O Papo Chiu O Papo Chiu tá começando a fazer negócio Vou começar a ganhar dinheiro com isso Eu já vi que essa parte do sertanejo Vai dar dinheiro pra gente Vai dar dinheiro pra gente É isso aí, galera Obrigadão pela audiência de vocês Nós vamos finalizar com a música do Rafael aqui Obrigado Espero que vocês tenham gostado Até a próxima quinta-feira Muito mais Papo Chiu pra vocês E ó Vamos continuar essa semana Sabe aonde? No Twitter Eu, você e toda a nossa produção Valeu Fica o som do Rafael Não me leve a mal Vamos lançar Boa noite Já é tarde Eu vou ter que partir A conversa e a noite está boa Mas eu tenho outra pessoa Em casa esperando por mim Me desculpe Me desculpe Eu não posso me entregar assim Apenas mais uma aventura Que hoje me leva a loucura Amanhã não se lembra mais de mim Não me leve a mal Não me leve a mal Em casa eu tenho alguém muito especial Agora está me esperando pra jantar Me ligou Não dá mais pra ficar E como eu te falei Eu tenho que partir Siga seu caminho Esqueça de mim Amanhã é outro dia Boa noite Já é tarde Eu vou ter que partir A conversa e a noite está boa Mas eu tenho outra pessoa Em casa esperando por mim Me desculpe Me desculpe Eu não posso me entregar assim Apenas mais uma aventura Que hoje me leva a loucura Amanhã não se lembra mais de mim Não me leve a mal Em casa eu tenho alguém muito especial Agora está me esperando pra jantar Me ligou Não dá mais pra ficar E como eu te falei Eu tenho que partir Siga seu caminho Esqueça de mim